E aí, galera? Beleza? Bieduza Geek aqui trazendo pra vocês mais um EP da nossa incrível série de Ark Aberration Vanilla. Meu lado tá sempre do Abel. Salve, galera. Bora deixar muito like no vídeo que vai ser insano. Vamos jogar Bieduza lá na água. Meu Deus. Ó, eu tô com medo. Essa é a continuação do vídeo aí que nós descemos aqui pra caverna do Rock Drake, né? No Nindos Rock Drake. Então, se você não viu o EP anterior, corre ver que tá aí no canal. Essa é a continuação. Então, se você tá vindo aqui assistir esse vídeo, para tudo e volta a assistir aquele lá primeiro. Aí depois você continua aqui, senão você não vai entender nada, tá? Ó, estamos aqui e vamos nos autossuicidarmos lá pra baixo, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô com medo de cair com o meu bicho dentro da água. Não sei. Não sei. Ai, meu Deus. Só era a água mesmo. Tá. A gente vai ter que descer aqui, ó. O paraquedas tá ali no meu slot. Aham. Tô vendo ali. Quer ver essa primeira? Tá, vai lá, meu anjo. Vai lá, vai lá. Vai de glider? Nossa, você passou já, né? Olha isso. Que lazarenta. Ai, tem um bicho em mim. Peraí. Não consegui nem ver você. Ai, 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 ai. Peraí. Mas é um lazarento. Quebrou minha roupa. Peraí. Calça, 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 calça. Sapato, sapato. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Radiação, galera. Vixe, lazarenta. Deu certo? Tô descendo. Pode olhar pra mim. Tá, eu vou tentar descer. Então, agora... Vamos lá, gente. Paraquedas na reta. Tá ali, já. Ai, meu Deus. Deixa eu tentar, pelo menos, passar esse negócio aqui. Pra vocês conseguirem ver eu descer, né? O Abel deve tá lá, já. Vai pra lá. Tá. Deixa eu só passar o efeito. Ah, tô vendo. Olha lá, galera. Olha lá, ó. Desceu? Você soltou? Dá pra soltar o paraquedas, né? E descer de glider também, né? Aham. Meu Deus do céu. Me desejem sorte. Quem acha que vai dar bom, digita um. Quem acha que vai dar ruim, digita dois. Ele desce reto? É? É. Conseguiu? Tá. Desceu. Três, dois, um e foi. Ih! Meu Deus, eu travei ali. Olha aí, Abel. Tô descendo direto. Ah, isso aí, isso aí. Olha aí, Abel. Você viu que legal? Olha aí, nem usei paraquedas. Nice! Caraca, galera. Nem usei os paraquedas. Ah, agora eu fiquei feliz, Abel. Nossa. Ai, foi abraçando. Eu acho. Vamos pular por aqui, então, ó. Né? Vou ficar dando volta, 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 volta. E... É, eu desci um pouco mais aqui. Acho que é na frente. É, é aqui. Vou mostrar a localização para vocês aí, ó. Ó, 63, 49, gente. Vamos aqui. Então... Descer mais ainda? Ah, acho que sim, sei lá. Sei lá. Eu acho que dá para ir com o Gly, agora eu tô mais... Quer que o Gly está lá, mano? Vou tentar, vou tentar. Ousadia e alegria. Vamos ver. Meu Deus do céu. Desenho de sorte. Ó, Abel tá rindo de desespero, porque eu nunca fiz isso. Sim, eu, Abel. A gente até fez com o Gly. Olha lá, mano. Ah! Olha aqui! Fui aqui já, louco. Meu, já tô aqui também. Ah, mas a gente tá muito ninja, meu irmão. Nossa! Muito ninja! Ai, eu tô passada. Não tô acreditando. Eu não tô acreditando nas minhas habilidades aqui, não. Tá tudo certo. Eu acho que agora a gente chegou, Abel. Eu lembro que os ninhos são um lugar, tipo, assim, sabe? Que tem... Nossa, tá lotado de rockdrake. Vamos matando um por um, né, galera? Para poder ter espaço lá embaixo para a gente brigar com os bichos, né? Ah, tem que colocar para remover o coleta lá, Abel. Nossa! Aí, porque toda vez que você guarda ele na poke, tem que fazer isso. Nossa, tem três aqui, ó. É, e a próxima vez já pode virando em três. Sim! É parecido, cara. Ó, você tá me vendo? Tome. Nossa, esse aqui é forte, hein, galera? Beleza. E a gente vai ter que descer agora? Descer mais? Tem ninhos, acho que aqui na frente. É, mas é eu. Tô subindo aqui. Não, pra mim você tá aqui parada. Ah, eu tô aqui, ó. Em cima do bicho, aqui, ó. Eu não tô vendo ninho aqui, não. Vamos ver. É aqui! O que eu sei é aqui. É, eu acho que sim, Abel. Vamos descer ali. Pode ser? Pode. Ah, vamos descer. Ó, mas tem mais lugar aqui na frente também, ó. Pera aí. Pera aí, deixa o negócio aqui, ó. Ó, ali, ó. Tá a cor de rosa lá também. Mas aqui tem muito Rock Drake, deve ser aqui. Olha o tanto que tem aqui. Achou? Ah, que legal. Tem Rock Drake aqui, ó. Vem cá. Pera aí. Pera aí, eu já tô indo aí. Meu Deus, tô vendo que quando a gente pegar um ovo, o bagulho vai ser louco. Ai, caiu. Ai, ai, ai. Isso caiu aonde? Tá. Menos mal. Ó, tem uma coluna, gente. É uma carcaça de um bichão aqui, ó. Olha que legal. Meu medo aqui é Reaper. Não, não só tem aí, não. Tá. Isso me conforta. Matar eles primeiro, né? É, mesmo assim, ele vai começar a brotar. Eu acho que tá botando muito chato, né? É? Aí, desci. Tá. Ah, é por aí. Os negros estão por aí. Aham. Então. O que você aconteceu aí? Atravesei a coluna aí. Ela é invisível. Ah, tô vendo o ovo. Tô vendo o ovo, meu anjo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o nível dele. Não dá pra ver. Ah, não acredito. Tá, galera. Localização pra vocês aqui, ó. Bem certinho. Pra quem quiser vir aqui, tá? 5, 4, 5, 5. E eu vou indo lá, então, meu anjo. Quer ficar? Claro. É assim, você pega e desce pro seu dinoclon. Eu sei. Pode ficar acertar aqui. Ah, eu acho que o gancho não funciona isso. Ah, será que é só esse aqui? Só, rapaz. Eu acho que o gancho não funcionava mesmo. Então, é isso. Ai, que ódio. Pera aí. Vai, Bedusa! Meu Deus. Deixa eu ver se eu tô indo certo. Uhum. Entendo aí. Pera aí, pra direita. Cheguei. 20, Abel. Pega, Bedusa. Ai, ai, ai. Nível 20. Peguei. Aham. Nossa, eu vou transferir tudo pro inventário dele. Pera aí. Ué? Aí. Veio dois, por enquanto. Três. Tá. Beleza. Veio três. O nível 20, galera. Putz. É, mas deve ter um lugar melhorzinho. Será que a gente escala ali? Será que tem alguma subidinha? Sim, mas era pra ter mais um, eu acho. Dá uma olhada aí. Se você ver algum, você me fala. Eu não tô vendo, não. Só o nível 20, eu não vim aqui pra isso, Ark. Por favor. Eu vou fazer uma casa aqui, se você não me der os ovos que eu preciso. Então, né? Eu pulei pra cá. Agora, pular pra lá. Aqui no canto. Bugou e passou. Ah, ali na frente tá laranja também, Abel. Pérola negra, Abel, joga. Pérola negra no chão. No canto, bem no cantinho aí eu passei. 90 pérola negra. Eu vou levar esse aqui, gente. Hum, é verdade. Tem razão. Deixei tudo dentro do inventário do meu bicho. Conseguiu passar? Seguiu. Olha o tanto de pérola negra aqui no chão. Tá falhando. Tá falhando? Nossa, que lugar rosa. Meu Deus. É pra direita ali, não é? Ó, parece, Abel. Parece, tá? É por aqui, ó. Vem aqui, me siga. Olha lá em cima, lá, ó. Será? Acho que não, Abel. Passa aí, vem, vem, vem. Vem, meu hoje, vem, meu hoje. Nossa, dois off-drakes aí, doutor Maria. Tem que jogar as pérola negras fora, não vai ter jeito. Que dó, gente. Tem que jogar esse aqui, esse aqui. O que que eu faço com essa pérola negra, com esse ovo? Com ele? Com ele? É. É, né, gente? Tem razão. Tem petróleo aqui. Agora eu quero saber quem vem aqui formar petróleo, né? Olha lá do outro lado que eu te falei. Tá vendo? Lá, ó. Pois é. E como que a gente vai atravessar pra lá, né? Ó, rock break aqui. Ou talvez escalando, né? Aqui. Eu acho que nem era pro outro lado. Mas olha ali, ó. Esse que eu tô falando, que tá amarelo ali. Olha aqui, gente. Olha. É, falei, olha, tem um monte aí. Que é assim, ó. Bom, Abel, agora eu não sei. Os neem, ele tá atrás de você. Tá cheio de neem. É hit kill essa água? Tá, o que que você quer de ideia, então, meu anjo? Vamos seguir sua ideia. Ah, hoje a estrada e pula pra lá. Ou joga o gancho na parede lá e pula pro outro lado. O que você acha? Mas tá laranja, né? Isso que me deixa. Tá, eu acho que a gente tem que ir pra lá, Abel. Pra lá. Escalar aí na parede e pula pra lá. Tá, é jogar o gancho, você diz, né? Tá, deixa eu tentar aí. Eu não sei se o gancho vai enganchar alguma coisa. Acho que tem que escalar a parede aqui atrás. Ah, escalar a parede atrás? Pera aí, deixa eu só testar uma coisa, então. Tá aqui, tá? Ô, meu Deus. Pera aí. Fica aí, que daí qualquer coisa você me defende. Ai, meu Deus. Olha o que que eu ia fazer. Eu ia deixar tudo aqui no chão. Não, não tô pesada ainda. Tá, é porque é onde, né? Que vai ter que jogar. É, eu achei lá. Não vai dar certo, não vai dar certo. Vamos escalar, então. Tá, aqui, né? É, escala aqui, que aí. Tá, escalar onde que eu não tô entendendo? A parede. Isso aqui? O quê? Olha os nameless aí, ó. Tá, eu vou tentar escalar, então. Pula pra lá. Tem que achar um vagalume pra recarregar teu bichinho. Aqui, cê diz? É, agora eu acho que tá pro papelar, né? Mais um, eu acho. Pra garantir, né, gente? Tá com um negócio aqui. Vê se cê consegue subir aí, Abel. Tá, eu vou tentar ir pra lá, Abel. Ai, meu Deus. 3, 2, 1 e... Fui. Ai, caí direto pra água. Por quê? Não sei, bugou? Não consegui. Tenta você. Nossa, cês viram isso? Não pode apertar o shift, né, daí ali. Tá? Nossa! Que B.O., cara. Galera que conhece esse lugar deve tá rindo da gente um monte. Falando, é, vai por ali, faz isso. Deu, deu? Deu. Tá, não pode, né, apertar o botão. Como que cê fez? Só pulei e abriu o espaço. Só pulou e abriu com o espaço, tá. Tô falando ainda, vou parar aqui. Só pulou... E abriu o espaço. Qualquer coisa eu abro o meu... Olha o cachorrinho, gente. Tá pensando, adiós, mundo. Aí, consegui, Abel. Consegui. Ai, 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 ai. Deu, nossa, deu. Nossa, nossa, nossa. Aí, matei aqui. Bora, Abel. Tá. Nice. Nice, nice, nice. Olha pra direita. Aqui? É, aqui tá pra chamar. Aqui? É, tá. A menina vai escalar, acho. Por aqui. Por onde? Então... Aqui, onde eu tô, ó. Espindo aí. Não, dá pra escalar com um gancho ali, rapidão. É um de altura, bem rapidinho, pelo jeito. O outro rock drake. Tinha mais um aqui. Tem muito óleo aqui. Tem muito petróleo, nossa. Aí, aí no cantinho. Vai lá, depois eu vou. Tá. Sobe daí, eu desço. Tá. Vamos lá, galera. Me deseje sorte, meu Deus. Sobe, medusa. Meu Deus do céu. Nossa. Pronto, pronto, pronto. Deu, meu anjo. Vai lá, tua vez. Vou limpando aqui enquanto isso. Nossa, tô com gama. Olha esse gama, isso aqui, gente. Nossa senhora, viu? Caraca. Caraca. Vem, Abel. Que nervoso, galera. Vamos ver se a gente sai com algum bicho decente. Saúde, meu Deus. Ah, a gente fez caminho mais difícil. Para pra lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pera aí, que quebrou. Feitoral, feitoral. Tá, despeque, despeque. Esse aqui. Calça. Mão. E bota. É que você quebrou porque tá por mim. Beleza. É. Por que eu tô levando dano ainda? Tá errado isso aqui? É porque ele ainda tá. Não, ele não passa o mesmo. Ah, tá. Tá, pegou, tá, pegou. Entendi. Então foi isso que aconteceu aquela hora. Beleza, Bel. Que reato é que é o caminho mais longo do mundo. Isso que iria se aventurar, era pra criar conteúdo. É, tá louco. Aham. Criar medo, exato. Deus é, mãe. Vamos tentar ir rapidão lá, que nós estamos sem roupa aqui e tá virando uma trilha sonora. Não é trilha sonora, é trilha sonora. É trilha sonora. Tá fazendo barulhinho, mas eu não tô levando dano, gente. Não sei por que que tá o barulhinho da radiação aí. É, tô. Não vai descendo mais ali, não? Não. Porque ali tá laranja. Beleza. Vou jogar fora tudo isso aqui, gente. Certeza, amor? Tá aí mesmo? Tá, então vambora. O Abel que manda! Vambora! Ah, o Abel ainda tem roupa ali. A minha que tá quebrando aqui. Beleza. Ô barulho chato da pega, viu? Aí. Não, acho que agora é pra direita. Vamos lá! Só um ovo até agora é muita sacanagem com essa pessoa. É, direita? Viva. Olha aí, Abel. Joga se encontrando. A gente tava lá do outro lado, eu acho. Beleza. Ah, tô vendo ali. É, eu sempre entrei por esse ninho. Nem segura. Ah, são dois lugares. Aqui embaixo. Ah, aqui tem cara. Já tô vendo o ninho. Vamos descer aqui? Tô matando os bichos, na verdade. Tá, eu vou descer. Eu sou bem louca. Ah, não tem nada. Você tá, eu sou um bicho. Ó, caí em cima de um ninho aqui vazio. Esse aqui é grande, hein? Esse é grandão, né? Porque é o point. Nossa, levou um dano no meu espino. Vou ter que trocar de espino. Meu Deus. Quando você puder jogar aqui, se jogar aqui, vou ter que trocar de espino. Caraca, o espino. Nossa senhora. Você vinha meio logo, tá? Ah, não vai, moé. Quando eu tá aqui? Joguei o outro. Meu Deus. Ó, o outro aqui, ó. Joguei o outro espino. Tamo em dois aqui. É, então. Aqui tem ninhos, né? Tá, peraí, Abel. Eu tô vendo o ninho aqui. O problema é que eu preciso guardar meu rock drake. Meu rock drake? Tá bem louco. Meu espino. Guardei. Beleza. Agora sim. Agora tá tudo ok. Tudo ok. Tô vendo você, aham. Aqui, ó. Tá vendo o ninho em cima? Ah, peraí. Vou colocar um dano aqui. Esse aqui não tá tão bom quanto o outro, galera. Vou ter o espino. Mas que bom que eu trouxe dois, hein? Aqui, aqui, aqui. Aonde? Você tá escalando aí? Tem pra ir em espino aqui. Vai lá, vai lá. Vê qual que é o nível do ovo. Acha um ovo lá, gente. Eu preciso seguir esse aqui, né? Nossa, isso é louco, hein? Esse aqui é 5,5. 5,5? Ah, meu Deus. Dá? Pode, pode pegar. Só cuida aí com os bichos agora. Tem um outro aí na frente. Ó, a localização aqui pra vocês, galera. Aqui, ó. 6242. É onde nós estamos aqui, ó. Desce, Abel. Senão eu não consigo te ajudar. Tô vendo mais um ninho aí, ó. Do lado. Tem mais um do lado. Como é que você viu aí, cara? Ah, eles estão em mim, aqui, ó. Eu tô batendo neles aqui, ó. Tô dando bem menos dano aqui, nossa. Tô dando 200 de dano, Abel. É, sem brinx, sem mint bust. É, eu tava dando 700 com o outro, galera. Só pra vocês terem ideia. Você tá ficando brabo comigo, hein? Beleza, aqui eu consegui matar alguns, hein? Como é que você subiu aí? Nossa, tem um todo rosa aqui. Tem? Ah, tô vendo. Vê o nível dele. Ah, não dá pra saber, né? Ah, tá zoando. 155, rosa. Eu vou tentar subir aqui. Olha aqui, meu gente. Ah, vai lá, pega lá. Ah, não deu, não deu. Tá, deixa eu tentar pegar, então, amor. Tá com o bicho me empurrando, peraí. Eu tô tentando se ver aqui. De olho aí, hein? Cara e vai, eu quero ver minha roupa. Meu Deus. Subi. Boa. 5x5 também. Ah, não. Por que isso? Então, bem-vindo lá. Nossa, quase me afogou. Sim, é que eu tô pesada aqui. Eu vou quebrar esse ovo 20 aqui, ele já não vai ser tão bom quanto os outros. É, 5x5 é melhor que 20, né, gente? Eu vou ver mais algum ninho aí. Nossa, meu Deus. Eu tô na habilidade incrível, gente. Debugação. Tem mais um aqui, ó. Nossa, inteiro, rosa. Ah, eu quero esse. Ele tá super bugado. 100, Abel, o nível dele. Ele é nível 100, galera. Eu acho que a gente vai ter que ir embora com esses dois ninhos novos. Eu acho que hoje é ok, depois volta com o vídeo de casa. Que que é isso, hein? Então, vamos subindo, então, porque vai saber quanto que a roupa vai durar, né, Abel? Ó, eu subi aqui uma parede, ó. Você pode subir por aí? Eu subi. Não sei se é a saída, não. Ah, tá. Eu sei qual parede você tá falando. Eu acho que eu sei. É, gente. Ai, o arco decepcionando nossas vidas. Tá bom, talvez eu sei. É, ainda bem que teve ovo, né, se for ver. Imprintado tá melhor. É, imprintado, mas 5x5, né? Mas aí a gente volta, daí outra hora pega mais, né? É isso. A gente volta já, defende só com as asas. Já desce aqui embaixo direto. É, mas a gente vai voltar. Fiquei tranquilo. Vai que a gente acha mais algum também indo agora, né? Fica escalar. Tá, eu lembrei daqui. Eu lembrei desse lugar agora. Bem aqui no cantinho, né? Beleza, vamos escalar aqui, então? Vamos lá. Ai, meu Deus! O problema não é a chegada, o problema é a saída, meu amor. É, né? Beleza, cadê essa parede? Aqui? Não, não. Aqui, ó. Aqui. Que cega. Ah, 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 não! Quebrou? Quebrou um aqui. Tem outro? Tenho. Isso aqui é... Gente, tem que trazer isso aqui, tá? Se vocês não trouxer isso aqui, vocês não vão conseguir viver muito tempo aqui, não. É, o Gael ia ter uma melhorada, só uma vez. Nossa, é verdade. Seria ótimo. Fica aqui em cima já, Bel. Ó, devine. Tá vazio aqui, não tem nada. Por enquanto. É, o problema é agora, vai ter que ter uma mega parede, né? Ah, ali em cima tem ovo. Ó, eu tô conseguindo subir de espino, tá? É, até aí sim, lá em cima. Aham. Consegui subir uma boa parte de espino, tá? Guardar aqui. Vamos subir de novo. Aqui vem a parte de tosarinha. Tá vendo até onde eu consegui subir de espino? Subi a pé aqui. Bastante subir. Nossa, gente. É, Bel. O agulho é tenso. Eu tenho outras aqui. Ó, consegui andar mais um pouco. Tô conseguindo. Vai lá, meu. Vai lá, minha gente. Sim, meu cachorro também. Consegui, consegui. Consegui, Bel. Tô aqui em cima. Viu? Consegui. Nice. Ih, deixa eu ver se tem ninho aqui que eu lembro... Ai, tem um ninho aqui. Tem ovo? Não sei, vai ter um ninho ali, deve ir. Deixa eu ver. Vou ver, né, gente? Tem que subir também aí. Nice. Ui, o que foi isso? Girou de um jeito aqui? Eu sei que vocês estão agoniados com a vida do meu negocinho ali, né? Ah, não tem mais ovo nesse. Tem mais? Não, mas tem outro do outro lado ali, hein? Será que eu tô esquecendo? É por isso que eu levei dano naquela hora. Colocar aqui, ó. É você que tá aqui? Sim. Ai, que susto. Ali, ó, do outro lado ali, ó. Ah, tem ovo. Tô vendo o ovo aqui, ó. Tô vendo o ovo aqui, ó, também. Esse é o meu 150 aqui. É no pai que vai. Corre, Bel. Tipo isso, né? Deixa eu trocar esse aqui também. E vou colocar esse aqui, ó. Nossa, tô na hora de cara, tá? Vou tomar esse ovo. É onde que tá o ovo, que eu não tô conseguindo ver? Tá aqui, ó, na minha frente. Olha eu aqui. Não, olha pra mim. Pra cima ainda. Pra cima ainda? É. Tá vendo aqui, ó, na minha tela. Ah, tá. Tô vendo aqui. Ai, meu Deus. É esse aqui que você viu, ou você viu o outro? Esse aí, esse aí. Não sei nem do dele. É meu anjo. Meu, ele tá espindo, cadê? 45. Peguei, gente. Pega, vai pro teu espino. Ai, eu vou tomar muito dano. Abel do céu. Tentando segurar aqui. Abel do céu, tô pesada. Vem pro espino, vem espino. Caramba. Ai, tô indo em ti, tô indo em ti, tô indo em ti. Ai, aguenta, Abel, que eu tô pesada. Ai, que eu tô aguentando, que eu tô passando reto. Ah, subi. Deu, deu. Que ódio, espino não vinha. Meu, e agora, paga fora, meu. É, três ovos, galera. Três ovos. Vambora. Vambora, meu anjo. É, galera. Não foi bem o que eu queria, mas, né? Eu acho que sim, eu lembro desse lugar. Galera, a gente procurou mais ovos aqui, mas não encontramos, tá? Eu acho que já tá bom o suficiente pra gente poder ir pra base. Então a gente conseguiu pegar um ovo 5,5, outro 5,5 e um 45, galera. Foi isso que a gente conseguiu, tá? Agora a gente vai tá voltando pra base. Eu tô aqui também com os veneno de desconhecido, que é os bichinhos, os nameless. Eu acho que serve pra alimentar, né, o Zoc Drake, né? É. Mas eu não sei se isso aqui vai durar muito tempo, porque já tá quase estragando até. Eu vou deixar aqui dentro do espino. Mas foi isso, galera. Deu pra fazer bastante coisa hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam do like, de compartilhar, de se inscrever no canal. E no próximo vídeo estaremos aí criando os nossos Rock Drake. Isso aí, meu anjo. É isso aí, galera. Valeu, galera. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.